Espírito Santo, vamos lá. Jesus, meu Senhor, honra e glória sejam dadas a Ti, honra e glória sejam dadas a Ti, honra e glória sejam dadas a Ti, honra e glória sejam dadas a Ti. Jesus, 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 honra e glória sejam dadas a Ti, honra e glória sejam dadas a Ti, Jesus.